Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá falar sobre contratações. O vice-presidente Alex Santiago disparou aspas fortes sobre reforços. Pra você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papo, dê no like. O like é muito importante pra votar seu nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Bom, moçada, com a minha valência da vinheta, vamos lá pra esse primeiro vídeo do dia, tá? Falar sobre contratações, pois ontem à tarde o vice-presidente do Fortaleza, Alex Santiago, esteve em live lá na TV Leão acompanhando e reagindo junto com o Bruno e o Vinícius Palheta, que são do marketing, o sorteio da Libertadores de 2023, onde ficou definido que o Fortaleza irá enfrentar o Clube Deportivo Maldonado do Uruguai na segunda fase. E se passar, vai enfrentar o vencedor do confronto entre Curicó Unido do Chile e o Serro Portenho do Paraguai. Mas antes deles chegarem nessa etapa, que foi o sorteio da Libertadores, foram feitas algumas perguntas para o Alex Santiago e uma destas perguntas foi sobre contratações. E olha só, o Alex Santiago falou muita coisa sobre reforços que estão chegando ainda essa semana, que está na próxima também. E olha, tem muita notícia boa entre chegadas e saídas e renovações de atletas para a temporada de 2023. Pois segundo o Alex Santiago, o Fortaleza de 2023 será ainda mais forte do que o Fortaleza de 2022. Confere aí! E eu queria te fazer uma pergunta em relação às contratações. A gente teve aí o Bruno Pacheco, o retorno do Iago Pikachu foi o primeiro reforço, depois o Bruno Pacheco. O que é que a gente pode passar para o torcedor em relação a isso, já focando em Libertadores também, que é um mercado sul-americano, é outro... Isso, o torcedor do Fortaleza, ele sabe mais ou menos até qual é a minha linha de trabalho. Eu gosto de trabalhar muito no silêncio, gosto de falar pouco, calar do vencedor, aquele estilão. Mas ele pode ter certeza de duas coisas. Primeiro, de que a gente está levando em conta o ano de 2022, tudo que aconteceu de bom e tudo que aconteceu de ruim, para poder tirar como conclusão para 2023. Ou seja, isso está sendo levado em conta a situação de adaptação e de aprendizado que a gente teve com 2022 para a montagem do elenco. E que nós vamos qualificar em qualidade. Isso é muito importante. É um ponto importante. De que a gente faça contratações, que a gente saiba que vão chegar, que vão dar o retorno, que vão nos corresponder, assim como várias aconteceram em 2022. E a gente teve esse app aí na reta final do Brasileirão por uma janela bem feita. Então esse está tudo bem feito, ele influencia muito no nosso ano. A gente tirou boas conclusões disso e a gente vai dar resposta para o torcedor. Vem muita novidade por aí. O torcedor pode ficar tranquilo aí. Vamos deixar na negada no silto. Durante essa semana a gente vai ter muitas boas novidades. Como ele falou, o pessoal tem que chegar para não só quantificar. Você tem que chegar e qualificar também. É lógico que o torcedor sabe que talvez a gente tenha algumas lacunas ali que precisam ser preenchidas. E vão ser preenchidas. E serão preenchidas. Serão, todas elas. Porque uma coisa que eu queria salientar aqui é que todo ano tem esse negócio. No final do ano vai começar a pré-temporada, Fortaleza não contrata, não sei o quê. Aí tem aqueles comentários lá nas redes sociais. Você não vai contratar ninguém, não. Faz parte, faz parte. Eu digo isso porque... E a negada lá trabalhando. Eu também, como torcedor, também ficava ansioso pelas contratações, por quem vinha de gente nova e tudo mais. Mas eu só digo isso para o torcedor. Confiem na gente. A gente tem dado resposta nos últimos anos. Isso é verdade. E a gente vai, com certeza, qualificar do jeito que o grupo precisa. E o Fortaleza 2023 vai ser mais forte que o Fortaleza 2022. Vocês podem ter certeza. Ainda mais competitivo. E é importante eles saberem, assim, que se não vão chegar a 10, 15 jogadores no Fortaleza. Porque, assim, 90 e muitos por cento dos jogadores que terminaram em 2022 têm contrato. Tem muitos com dois anos de contrato. Muito bom salientar isso. A rapaziada que vai chegar realmente vai chegar para preencher algumas lacunas que estão ali pendentes no elenco. Isso mostra planejamento. Isso mostra planejamento. Eu lembro, assim, que, obviamente, era um outro momento do clube. Mas a gente tinha reformulações praticamente totais de elenco de ano para ano, né? E a gente manter essa base, essa estrutura muito boa, não só pela questão do entrosamento, mas por conhecimento do sistema de jogo do treinador. A gente manteve o treinador também. Não foram só os mesmos jogadores, mas também o treinador. Então já existe uma filosofia de jogo implementada. A gente teve uma situação pontual de perda no nosso elenco. E a gente vai fazer o reforço em qualidade. O torcedor pode ter tranquilidade que a gente vai chegar junto e nós vamos ter um Fortaleza bem competitivo para 2023. Vocês não vão se arrepender de esperar. As saídas também fazem parte desse processo também de mercado. Faz parte do mercado. A Fortaleza vê muito isso com muita naturalidade e percebe essa nossa busca por reposição de uma maneira muito acertada e muito convicta. Porque a gente passa por um departamento de inteligência. A gente passa pela vista do professor, que sempre dá o aval. A gente conversa no departamento de futebol com o nosso presidente Marcelo Paes. E nós chegamos sempre de uma maneira democrática à escolha por contratações. Então as coisas vão caminhar da maneira correta. O encerramento de ciclos também faz parte desse processo. A gente tem que entender isso. Isso. É do futebol. Os encerramentos de ciclos fazem parte. E a busca por um novo ciclo é um grande desafio sempre. E assim, uns maiores, outros menores. É natural. Faz parte. Acontece. São situações e a gente no futebol, a gente tem que ter muito apego ao nosso escudo, ao nome que está na frente da camisa e não ao nome que está atrás dela. O nome da frente no escudo é sempre o mais importante. Tá aí. Como não se emocionar com essas palavras do Alex Santiago? Muitas informações, desde o fato de dizer que está avaliando junto da diretoria e da comissão técnica tudo o que aconteceu de bom e de ruim da temporada de 2022, para que esses erros sejam corrigidos e não sejam mais cometidos em 2023. Então isso é crucial para que seja montado um bom elenco. E, cara, estou muito esperançoso. E ele já falou aí, hein? Teremos novidades ainda nesta semana e também na próxima. Olha aí, reforços prestes a serem anunciados. Coisa boa, o Fortaleza se movimentando bem no mercado. Estamos muito bem nesse mercado, nessa virada de temporada de 2022 para 2023. Ele pontuou várias questões aí, junto com o Bruno e junto com o Palheta. Lembrando sempre, questão de frisar as saídas de alguns atletas, que é muito importante para enxugar a folha. Alguns encerramentos de ciclos que são cruciais para que o Fortaleza traga uma nova roupagem para a próxima temporada. Lembrando sempre que ainda tem vários jogadores que têm um contrato mais longo e devem permanecer no Fortaleza. Outros devem sair por questão de empréstimo e encerramento de ciclo. Mas que essas contratações que vão chegar são contratações pontuais e é perfeitamente capaz de dizer que realmente o Fortaleza de 2023 será muito mais forte do que o Fortaleza de 2022. Mas eu quero a tua opinião. Gostou do que o Alex Santiago falou? Comenta aqui abaixo, tá? A tua opinião, que o teu feedback é muito importante para a gente. Qual das citações do Alex foi que mais te chamou a atenção? Comenta aqui abaixo. Bom, moçada, é isso. Vídeozinho novo. Se você curtiu, esse é só o primeiro vídeo do dia, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e, claro, compartilha o link para mais torcedores assistirem e comentarem o feedback de vocês aqui embaixo. Daqui a pouquinho sai o segundo vídeo. Assiste lá. Valeu, falou e vamos juntos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho